Música Estamos aqui na Escola Hermínia com o DAC e eu vou conversar agora com a Supervissora Alessandra Guimarães. Alessandra, está tudo funcionando normalmente? Sim, tudo normalmente. E as pessoas estão comparecendo? Estão com bastante frequência, como todas as outras. E sobre as urnas, está tudo ocorrendo bem? Já trocaram alguma urna? Pela manhã trocamos uma, não quis abrir, não funcionava para tirar a zerésima e tivemos que trocar uma urna da primeira sessão. Já teve alguma ocorrência policial, alguém fazendo boca de urna? Graças a Deus ainda não. Então chama a população para que compareça. É isso aí, gente. Não deixe de fazer o seu papel. É muito importante. Venham participar dessa democracia. Muito obrigada, Alessandra, pela sua participação. É a TV Zoom nas eleições 2014. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho